O que passou E há deixado em velar Já não posso nem pensar A sangue lhe herve Sempre quer mais A minha raiva está sua ambição Em peito assim nada É o pior É uma amante A alma e não vai querer É a verdade É a massa traicionera Como ela vem Ela se me vai Eu sei que será celosa Eu nunca lhe confiar Se quer dormir com ela Eu nunca me la voy a casar Eu nunca me la vou Eu nunca me la vou Eu nunca me la vou Eu nunca hecha obsesión Se me fuera Se me fuera E eu nunca pareja Eu nunca perdi Eu nunca me la venera